Calcedônia. Estamos trabalhando com luz refletida, anicóis descruzados e usando a objetiva de menor aumento de quatro vezes. Na imagem temos calcedônia, uma variedade sílica, nome comercial ágata. Como podemos ver, temos uma cor de reflexão cinza clara, não tem pleucruísmo, porque os cristais são submicroscópicos, mesmo que houvesse pleucruísmo, seria muito difícil, quase impossível registrar esta variação de cor. A refletividade é um pouco mais alta do que os minerais da ganga, deve ser em torno de 15%, 10%, algo assim. E bireflectância, evidentemente, também não vamos registrar, porque os cristais são muito pequenos. Não temos nenhuma forma característica, mas o hábito, esse bandamento horizontal, nessa posição, é típico para ágata, é típico para calcedônia. Anicóis cruzados, a situação é esta, muito escuro, mas já temos um indicativo do bandamento. Tiramos o filtro azul, azul, a situação fica um pouco mais explícita, agora o bandamento está melhor desenvolvido, e descruzando os nicóis, conseguimos um pouco mais de luminosidade. Então, temos um material aqui transparente, com reflexões internas em cores variadas, desde um branco até um cinza. A cor dessa calcedônia, calcedônia é em tons de cinza a branco. Portanto, o bandamento é típico para calcedônia, é bem característico para calcedônia, ágata. E outras propriedades, como por exemplo, isotropia, anisotropia, extinção, maclas, nós não vamos observar. Só reflexões internas generalizadas em branco e cinza, neste caso aqui, pode haver, evidentemente, outras cores, se a ágata tiver cores mais vivas. Calcedônia, a ágata, não é um material cuja identificação deve ser feita sob luz refletida. Evidentemente, aqui precisamos de luz transmitida. Com luz transmitida, é relativamente simples a identificação da calcedônia. E aqui é basicamente para que se tenha uma ideia de como esse material se apresenta sob luz refletida.